Seu cabelo tá feio, tá feio, mas tá feio mesmo, tá muito feio esse cabelo seu Porque eu cheguei aqui ontem, depois de ter feito esse corte de cabelo que tava todo espalhado pra cima e pros lados O primeiro elogio foi esse, seu cabelo tá muito feio, chegou um camarada aqui na banca falando isso ontem Eu fiquei impressionado, e então Fui pra casa impressionado, amanheci pensando, cheguei aqui pra trabalhar hoje, também pensando Seu cabelo tá feio, seu cabelo tá feio E o mesmo camarada chega aqui na banca agora há pouco, com o corte de cabelo igual ao meu O mesmo camarada que disse, seu cabelo tá feio, dá pra entender um trem desses?